E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e nesse vídeo eu vou estar comentando sobre uma substância potencialmente cancerígena, tóxica e que é uma das substâncias mais utilizadas pela indústria para viciar você, para viciar o seu paladar, para tornar determinados alimentos mais palatáveis, para você não só se tornar um cliente fiel uma base de clientes na indústria alimentícia, mas para de fato viciar você, para você comer cada vez mais, ou seja, aumentando cada vez mais o lucro dessas empresas o problema é que é uma substância como dito, tóxica, cancerígena, que o nosso paladar não consegue identificar, mas ele é uma substância excitatória do sistema nervoso enfim, eu estou falando do glutamato monossódico, com certeza, se você é um pouco mais inteirado, um pouco mais por dentro de estudar sobre nutrição, de conhecer o que faz bem e o que faz mal, você já deve ter visto aí algum conteúdo na internet sobre essa substância, acontece que as empresas adicionam o glutamato monossódico, que é um tempero, um condimento só que não é um condimento natural, não é um condimento que vai realçar o sabor do alimento de forma saudável por exemplo, orégano, sal, entre outros, são condimentos saudáveis que realçam o sabor do alimento, deixam eles mais palatáveis porém, de forma saudável aí é rara as exceções que ocorre um excesso muito grave e que pode se manter esse excesso no longo prazo que é mais raro ainda, até hoje nunca vi na verdade, realmente causar esses malefícios e aí acontece que o glutamato monossódico, ele está relacionado aí com vários problemas, especialmente do sistema nervoso central mas também está relacionado aí, associado com o aumento da ocorrência de doenças cardíacas, de doenças metabólicas principalmente por esse motivo, por tornar o alimento mais palatável, você vai estar comendo mais e como é 99,99% para não dizer 100% dos alimentos industrializados então são alimentos processados com excesso de açúcares, farinaços, carboidratos refinados ou, e ou né, de gorduras, gorduras hidrogenadas, gorduras que são de fato prejudiciais então, quanto mais você comer desses alimentos, mais inflamação você vai estar dando ao seu corpo mais você vai estar deixando o seu corpo inflamado, o seu corpo aí, num processo metabólico ruim aumentando a resistência insulínica, porque geralmente a maioria dos produtos industrializados vão dar pico de glicemia, consequentemente pico de insulina e aí por ter essa, entre outras substâncias viciantes, esse vídeo é especificamente sobre o glutamato monossódico porque é a principal delas, mas tem vários ralçadores de sabor que as indústrias usam mas enfim, o glutamato monossódico é mais estudado e mais prejudicial então o foco desse vídeo vai ser nele mas serve para qualquer produto industrializado para deixar o produto mais gostoso tem produtos que se não tivessem essa substância as pessoas não comeriam ou comeriam numa quantidade expressivamente menor então, como dito, eles colocam para você comprar cada vez mais por se tornar cada vez mais viciante, cada vez mais gostoso por você comer cada vez mais e, claro, aumentar o lucro deles então, com esse processo você vai estar aumentando o lucro deles e prejudicando a sua saúde então, alguns exemplos de alimentos que tem glutamato monossódico é o miojo, o macarrão instantâneo é o caldo quinoa, os temperos, os condimentos rápidos são também qualquer outro produto industrializado o alimento, bolacha, biscoito, sorvete enfim, o que você pensar que estiver em prateleira do supermercado que estar dentro de um pacote você pode ler obviamente, a maioria não está com o nome de glutamato monossódico vai estar com vários nomes diversos é igual ao açúcar você vai pegar um produto e tem produtos que são escritos sem adição de açúcar mas você vai ler no rótulo aí está maltodextrina, maltose, acessofame, sucralose, enfim açúcares ou adoçantes que vão ter efeitos similares ao açúcares e que da mesma maneira vai prejudicar o seu metabolismo então, você atente a isso não é porque não está escrito glutamato monossódico que não vai ter tem inúmeros e uma diversidade de produtos que vão ter essas substâncias prejudiciais viciantes, o açúcar por si só recruta os centros de prazer do cérebro liberando dopamina e tudo mais o que te proporciona, te propicia um ambiente que vai aumentar o seu risco de se viciar nesses alimentos tanto é que quantas pessoas você conhece que consegue comer de forma totalmente controlada de ficar satisfeita, de ter prazer ao mesmo tempo sorvete, refrigerante, biscoito, salgado, essas coisas então, são todas substâncias que ou no produto em si ou na composição de algum dos ingredientes farinha de trigo, açúcares ou qualquer outro produto tem essas substâncias prejudiciais tem essas substâncias que vão te causar males no longo prazo e aí, como dito, o glutamato monossódico ele, principalmente, prejudicial pra parte mental, pra saúde emocional porque ele recruta o centro de prazer, como dito ele tem um gosto, como se diz aí no meio científico umami porque a nossa língua tem as papilas gustativas que consegue identificar o paladar doce, o paladar amargo, o azido, o salgado e assim por diante e tem uma parte específica da língua que é uma parte que não consegue identificar mas que quando tem um alimento que contém tal substância que é o umami recruta aí o centro de prazer e se torna cada vez mais viciante acontece que tem alimentos saudáveis, ingredientes e condimentos naturais que recrutam esse local o problema é que a indústria usa o glutamato monossódico primeiro, por ele ser extremamente barato então isso aumenta o lucro dos alimentos e segundo, por ele ser mais viciante que qualquer outro contimento conhecido e enfim, é uma porção de fatores aí que vão contribuir pra eles aumentarem o lucro pra você se viciar e claro, pra você piorar a sua saúde mas eles estão preocupados com sua saúde? obviamente que não então, você tem que se atentar a isso fato é, que se você reduzir aí os produtos industrializados do dia a dia bolacha, biscoitos, salgados, refrigerantes farinha de trigo, açúcares, óleos vegetais, hidrogenados cheio de gordura trans soja ou qualquer alimento que contém esses ingredientes com certeza você vai estar reduzindo aí no mínimo, de olho fechado 95% do seu consumo de glutamato monossódico e basta você fazer o teste hoje, as mães, os pais sofrem com os filhos com hiperatividade, com TDAH distúrbio de déficit de atenção com autismo, entre outros problemas de saúde e mal sabem que o glutamato monossódico é um dos fatores causais então, basta comparar a infância as crianças de hoje com as crianças de décadas atrás até da geração anterior que ainda tinha, já tinha, né essa substância nos produtos industrializados mas era uma quantidade muito menor quem nunca foi criado e quando criança queria chupar algum sorvete beber refrigerante, comer alguma bolacha e as mães, os pais diziam agora não, primeiro você precisa almoçar e depois você vai comer se você comer agora, você não vai almoçar eu mesmo, meus pais já fizeram isso isso o que? 15 anos atrás, 10 anos atrás então, pra você ver como era diferente ou seja, você almoçava depois, se você queria, você ia comer primeiro uma quantidade muito menor sem contar que os próprios produtos industrializados já tinham uma quantidade menor dessa substância mesmo que você comesse aí um pacote, dois pacotes, dois copos de sorvete a quantidade por porção já era menor e você já comia menos quantidade por você já estar cheio, satisfeito com o almoço, com a janta e assim por diante e ainda mais, cada vez mais pior na comparação se você for levar pra mais décadas atrás ainda 1960, 1940 e cada vez mais na ancestralidade, digamos assim quanto mais natural for a comida do ser humano de comidas, de alimentos que se encontram na natureza mais diferente vai ser essa comparação e aí basta você comparar as crianças de hoje com essas gerações anteriores a quantidade cada vez maior de crianças com autismo com hiperatividade com déficit de atenção com esquizofrenia com bipolaridade com transtornos emocionais como depressão, ansiedade estresse crônico entre vários outros problemas de saúde diabetes, né? crianças nascendo com diabetes isso era raríssimo antigamente o boom aí de doenças cardiovasculares obviamente não tanto na infância e adolescência mas cada vez mais as doenças cardiovasculares aumentam e claro essa substância viciante que vai te proporcionar um maior consumo cada vez mais desses produtos industrializados que não só ela vai fazer esses malefícios mas aí o excesso de açúcar de gorduras trans entre outros produtos alimentícios vai prejudicar o seu metabolismo cada vez mais e deixando ele mais inflamado com mais resistência insulínica enfim, realmente trazendo prejuízos para o seu corpo proporcionando um ambiente para agregar placas nas artérias aumentando seu risco de infarto doenças metabólicas doenças neurológicas no decorrer da vida como Alzheimer, Parkinson síndrome do pânico entre várias outras então fica a dica exclua ou pelo menos reduz aí de forma drástica reservando para momentos especiais ocasiões sociais aniversário festa de casamento alguma coisa assim o consumo desses alimentos que são comprovadamente e cientificamente prejudiciais para a sua saúde porque primeiro, se você consumir de forma diária claro, cada vez mais frequente você vai estar prejudicando a sua saúde e claro, aumentando de forma significativa o risco aí a todas essas doenças então faça aí a lição de casa e claro, com o tempo você se adapta se você não consegue tirar de uma vez reduza eu, quando fiz a minha transição de saúde eu até já fiz vídeo sobre isso você vai perceber que você se você não consegue fazer essa mudança radical mudar do dia para a noite hoje está com algum hábito e amanhã muda totalmente vá de forma gradativa se expondo ou reduzindo nesse caso a exposição a esses alimentos eu era viciado em pratadas de arroz para você ter noção misturava maionese ketchup no arroz e feijão comia torcida que é salgado com bolacha que é doce que traz quinas bebia refrigerante em excesso eu fui reduzindo refrigerante por exemplo eu bebia dois copos eu fui para um e meio depois para um e assim por diante é claro que se você fizer a mudança radical e você suportar ali os dois três dias uma semana daquela abstinência do vício os resultados no decorrer da semana serão muito mais drásticos muito mais rápidos mas você passou aí 20, 30 anos da sua vida engordando inflamando seu corpo prejudicando sua saúde você não quer ficar 100% saudável em um mês então aí faça o que for melhor para você se for radical beleza se for de forma gradativa beleza mas cada passo em direção à saúde é um benefício para você mesmo beleza então é isso aí espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos e exclua o glutamato monossódico da sua vida ou reduza de forma significativa reservando apenas para os momentos especiais consequentemente todos os produtos industrializados vão ter esse ou outros arrastadores de sabor que são prejudiciais para a sua saúde beleza se você gostou dá o like se você não gostou dá o dislike comenta o que você gostou o que você não gostou o que eu posso estar fazendo para melhorar porque é seu feedback que vai me ajudar beleza então é isso aí compartilha com seus amigos familiares se eles não sabiam ah eu não consigo beber café sem açúcar não consigo ficar sem tal alimento sem tal doce sem tal salgado enfim sem esse produto industrializado com certeza um dos principais fatores para esse vício para esse ciclo aí de hábito prejudicial é o glutamato monossódico ok sucesso é uma saúde de excelência para vocês até o próximo vídeo falou galera e aí Se inscreva no canal.